É dose Minha mulher tem a mania de não ver televisão Não vê novela, diz que se cansa E lá em casa tá enchendo de criança É dose, é dose, é dose, é dose É dose pra elefante, é preciso paciência, paciência É dose, é dose, é dose, é dose pra elefante É preciso paciência, paciência é mexicante É que a minha mulher tem a mania de não ver televisão Não vê novela, diz que se cansa E lá em casa tá enchendo de criança É dose, é dose, é dose, é dose É dose pra elefante, é preciso paciência, paciência é mexicante É que dose, é dose, é dose, é dose É dose pra elefante, é preciso paciência, paciência é mexicante É dose, é dose, é dose, é dose 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 Obrigado.